E aí gente, aqui quem falou Nathan, eu vim aqui com como tem não ser o dragão, ó, nada é mortal do Marvel Pra não, porque não, eu não quero que seja um ovo, né gente Ó, e eu já, e eu tenho um kit de na, pra começar, eu comecei com um kit Eu vou começar pescando, ia ser bem mais difícil, se eu tivesse mais alguém, alguém aqui Ah, não, 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 vou, já vou, já vou pegar pedra Vocês estão me perguntando por quê? Só porque eu vi um viking? Sim, eles me matam, eu quero derrotar aqueles dois, minha casa vai ser ali E ó E eles derrotam um machado de ferro Ó, vou pegar Ó, só vou fazer uma espada Uma picaleta Mas isso E uma espada Eu, eu já vou voltar Vou conseguir três machados de ferro Gente, eu já volto Ó, gente, eu já voltei Eu acabei de fazer Gamework, Adventure 2 Então, não, não Não me julguem É isso daí Vamos minerar Vou quebrei Ó Eu minerei só Agora que eu vou pescar E aí Beijo Eu vou pescar pelo menos 10 peixes aqui, 10 é do salmão Na frente do 6, para provar que eu não usei o criativo E aí . . . Eu estou pegando muitos peixes inúteos . 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 O que é isso? 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 Não Gente, eu já volto Gente, eu já voltei Eu sou tonto demais Alimenta Esquece que eu não posso pular É ali que eu posso setar meus palpões Eu quero saber de quem é esse ovo O do pesadelo Ó, gente, eu vou pôr pra socar Aqui que é onde é que eu vou pôr pra socar os ovos Eu vou pôr pra socar os meus palpões Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu já volto. Ia ser um pouco sato vocês verem eu pundo a terra, mas... Tá demorando, não tá, gente? Vou... Vou começar a voar um pouco. Já volto. Gente, eu voltei aqui. Eita! Ovo do folha da noite. Dragão super raro. Nas minhas mãos. Eu vou acabar derrotando ele. Aposto. Ó, ele tá pequenininho, meu. O que eu... Eu tenho. Ó, aqui. Não. Eita! Eita! Gente, eu já volto. Gente... Eu tava começando nessa configuração, mas... Ele voltou a ser um ovo. Desculpa, eu dei um barra aqui. Ó, gente. Eu voltei. Não. Eu vou pra trocar um bem melhor. Depois eu... Não, meu... Não, meu. Ovo do folha da noite. Eu vou ficar com esse... É, eu sei. Demora um monte. Eu tenho que dormir. Gente... Meu amor... Eu vou esporar. É só eu morrer e eu volto aqui. Ai, um osso. Eu vou fazer um pão. Com certeza é isso que eu tô descendo. É pra descendo mais seguro. Ok. Eu vou... Não. はい. Decendo mais seguro. Não. Amém. Não tá muito amigável, né, gente? O disco tá muito preparado sem eu poder perder o dragão, não vou sair voando pra ver, né, gente? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Meu nome é Natanzinho. Eu preciso de nametag. Se eu tivesse espanado aquilo, eu podia ter posto um nome. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Quer brincar comigo E o meu nether Nether Meu Monta Vai Vai Ali nether Nether mortal Venha Estão atacando nossa base Tá chuvosa as coisas Muito Alá Avante Avante Tchim Ataquem o carro da ar de fogo Gente Banguela Vou descer de você Vai Vão logo Banguela O caldo é de fogo Banguela Banguela Tá lagando Banguela Simbola nether Monta Vamos nether Desça meu irmão Banguela Nether Mortal Alimentar 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 Vai 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 Fica aí Alimentar 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 Sinta Banguela Venha Venham 6 2 Banguela Senta Senta um. Você se senta tão bem. Eu quero cuidar de vocês. Banguela. Fica. A gente tá caçando. Ele. Você quer brincar com eu e uma banguela? Muita banguela. Banguela. Simbola. Banguela. Simbola. Banguela. Gente. Ali em cima. Banguela. Vai, banguela. Passou. Por cima. Toma-me. Limitado, limitado. Aquilo está pesando uma batalha nos céus. Ponguera, se está... Ponguera. 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 Chica, chica. Chica, puro. Ponguera. O meu... Meu dragão... Ponguera. Você comeu até pão? Não. Monta. Chica. Chica, puro. Chica, puro. Olha, pai, eu estou com o meu dragão. Ponguera. 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 Desce agora. Tá... 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 O que que vocês estão fazendo? Ponguera. Vamos dormir para acalmar essa noite. Ponguera. Monta. Vamos nadar um pouco, né, banga? Gente, eu estou brincando. É caro. É o que eu não estava fazendo isso com sobrevivência. Mas... Vocês viram que eu peguei... Todos esses dragões que eu tenho é porque eu peguei os ovos. Ovos. O banguera. Oh. Rapidinho. Reproduzido a água. V. V... V... O que é isso? O que é isso? Tambor Trovão do Mável Escarra Deliver do Mável Folha da Noite Nada Imortal do Mável Folha da Luz Ovo do Folha da Luz Conclui do Mável Ataque Triplo Ataque Triplo do Mável Cadê Livre Calda de Fogo Folha da Luz do Mável Ovo Pedal de Monturo Folha da Noite do Mável Ovo do Terror Terrível Grito da Morte Ovo Descaldante Solha da Luz do Mável Ovo do Mável Isso So Não Não Isso aqui vai ser eu. Quero ver, lobo. Tô com muita paciência, pois pela... Esse... Fulha da noite do mundo... E fulha da noite. Uso, isso é o seu último. Duma, duma, duma. Duma... O... Duma... 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 Amém. 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 Sinta. Não diz que sabe do tamanho do bicho? Eu sei todos os dragões que estão aqui! Hiper arrepiante do Márcio! Um dragão que eu já tenho, mas... Que eu só vou fazer sim, tá? Ataque triplo! Esse daqui é o meu dragão! Vocês sabem... Querem brincar com um ataque triplo na boca! Um... Três caudas... Meu dragão... Vamos até aquele tipo... Vem... Monta temor! Vamos chamar ele de TEMINOSO, isso aqui é tudo do Marvel que nós podemos ter, tudo que eu aceito e do Marvel, não, 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 batata, oh batata, batata, o raio dos dragões, Não, 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 não É brincar de voar, hein? Sinta. Vem cá. Vem cá. Sinta. Esse é aquele ovo que eu falei assim. Mas não tô com paciência pra focar, não. Ui, calda de fogo. Hum. Ah, não. Tchau. É, esse dragão tem... Tem problema. Oh, se tem problema. Desce mais velho, desce mais... Dê na corda. Cinco... Cone... Cone... Vem cá. Cone... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.